Olá pessoal, beleza? Pipoco aqui trazendo um vídeo diferente, um vídeo de react. Sim, pessoal, eu gosto de assistir trailers de filme, trailers de jogos, né, mano? E eu resolvi trazer aqui pro canal um pouquinho disso que eu gosto de fazer, beleza? Vai servir como teste também. Se vocês curtirem, pessoal, deixa o like aí pra poder saber e eu posso estar trazendo mais, beleza? Eu já ia assistir já, pessoal, o trailer de Hogwarts Legacy, o novo jogo aí que vai sair do Harry Potter. E, pessoal, eu não sou um fã, assim, fãzaço de Harry Potter, né, mano? Até tem uma história engraçada que os primeiros filmes, tanto o Pedra Filosofal quanto o Câmera Secreta, eu achava um filme bem pra criança, bem nada a ver. Só que aí, pessoal, eu fui assistir Prisioneiro de Azkaban no cinema e aí, mano, eu curti muito o filme, achei muito legal. Não só o filme em si, a história e tal, mas todo o universo e toda essa fantasia que Harry Potter tem. Tá, então eu fui assistir o Pedra Filosofal, fui assistir o Câmera Secreta, desde então eu fui assistindo os outros filmes conforme saiu no cinema. E eu gosto bastante, beleza, pessoal? Eu nunca li livros nenhum, mas eu já fiz maratona de todos os Harry Potter com amigos meus aí. Fiquei, mano, vocês conhecem, vocês sabem como é que é, é um filme muito legal, é uma história muito legal. Mas, mais uma vez, pessoal, eu não sou um fã, assim, um fãzaço de ler livros e tal. A Gi é muito mais que eu, a Gi adora Harry Potter e era quem me falou do jogo, mano, que eu nem tinha visto, pessoal. E eu resolvi aqui ver o trailer com vocês, beleza? Ah, pessoal, e só lembrando, eu joguei Harry Potter no Playstation 1 faz bastante tempo, né, mano? Mas era super legal, era tudo com polígnos e tal, mas era muito legal. Você fazia lá o Vingardia, o Reviosa. Mano, era muito legal, pessoal. Se eu conseguir achar alguns trechinhos aí, eu coloco aqui pra vocês, beleza? Mas, caso eu não achar, bom, só que vocês digita no Google, beleza? Então, vamos assistir aqui, então, Harry Potter Hogwarts Legacy vai sair, então, pra Playstation 5, né? Mas eu acho que vai sair também pra Playstation 4 isso daqui. E, talvez aí, pra PC, né? Normalmente sai pra PC. Vamos ver, né, mano? Vai saber. Vamos ver. Eu vi que é um jogo de RPG, né? Vou comentar um pouquinho mais. Olha aí. Olha aí. Agora é hora de incluir a sua própria história de corredores e ilustres. Então, é antes... ...emoldar totalmente o futuro do mundo bruxo. 1800 é antes de Harry Potter. Cada corredor, cada retrato, cada pedra desse castelo conta a história. E bruxas e bruxos... Cara, que da hora. Olha o chapéu, o seletor. Aqui você vai conhecer amigos para a vida toda e aprimorar suas próprias habilidades mágicas nas salas de aula dos professores mais talentosos do mundo. E enquanto sua jornada... Cara, que da hora. ...em Hogwarts preparando poções, domando animais fantásticos. Ah, vai ter bichinhos. ...dominando feitiços. Ó. Um mundo ainda maior aguarda você além desses mundos. Nossa, vai poder sair de Hogwarts. Nice. É a gameplay? Ah, é a gameplay. Nossa, pessoal. Possui, pode ser a chave para despertar esse poder adormecido. Eita, ô bichão. Seu potencial... ...não tem limites. Caraca, que maneiro. Sua jornada vai revelar suas verdadeiras habilidades. Sabe se vai ter um PVP? Acho que vai ter PVP também, mano. Cara, se tiver um PVP, mano, global... ...definirão o legado de Hogwarts. Caraca, mano. Pode até ter montaria, velho. Pode até ter montaria, mano. Você dá um dragão. 2021. Pessoal, esse trailer aqui, eu vi aqui no... Nesse canal aqui, ó. Melhores trailers de filmes. Tá legendado. Quer dizer, tá dublado, né, mano? Vocês viram aí. Eu vou deixar aqui embaixo, né, mano? Deixar um likezão brabo aqui. Aí vocês podem ir lá também assistir. Deixar um like. E tem também o vídeo oficial que saiu. Que eu vou deixar aí na descrição. Pessoal, que da hora, mano. Eu vou deixar aqui nessa tela aqui. Pra gente poder conversar rapidinho, né? Pelo que eu vi, é um RPG, né? Eu já tinha visto já sobre isso. Mas eu achava que você ia estar apenas em Hogwarts, né, mano? Onde você ir para ali e tal. Melhorar. Aprender as poções. Aprender as magias e tudo mais. Mas não. Você vai poder sair de Hogwarts. Talvez aí esse universo até seja maior. Seja mais expansivo. E agora eu fico imaginando isso. Se for um MMO. Vai ser muito legal. Ter batalhas e tudo mais. E até mesmo expandir ainda mais o universo. Cara, muito legal. É legal que aborda muito mais a questão do Harry Potter, né? Que eu até comentava com a Gi. Que os filmes de Harry Potter não abordam muita magia, né? E tudo mais. Provavelmente por causa das condições do passado. De você poder fazer um filme. A questão de computação gráfica e tudo mais. Ou até mesmo o valor do filme, né? Que a gente vê agora no Animais Fantástico. A gente vê muito mais magia. A gente vê muito mais explorando esse universo de Harry Potter. Isso é muito legal. E no jogo você consegue explorar mais ainda. Mostrando o dragão ali. Eu falei que a pessoa se tiver montarias, né mano? Provavelmente vai ter montarias também, mano. Não mostrou na gameplay. Mas imagina você voar não só na vassoura. Mas poder voar num dragão também. Ia ser muito legal. É isso, pessoal. Vocês aí que tem Playstation. Provavelmente vão jogar, né mano? Eu não tenho Playstation. Mas quem sabe aí. Se o canal bombar, crescer demais. Eu consigo comprar um Playstation aí. Até mesmo comprar esse jogo. E trazer nas lives aí pra vocês. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam. Se vocês estão empolgados ou não. Se vocês gostam, né mano? Nesse caso você não conhece. Que eu acho difícil, né mano? Recomendar assistir os filmes de Harry Potter aqui. Mano, é muito bom, cara. É da hora mesmo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigadão por tudo. Valeu. Até a próxima. Tchau.